O secretário de governo de Gostupé começou lendo um documento oficial da prefeitura que explica como a arrecadação do município é feita. E terá que se tornar mais fórmula ainda nos próximos dois anos de dificuldades que sejam tidas. Nele, a prefeitura alega que a arrecadação de tributos municipais está em 15% da arrecadação total do município e que, segundo institutos técnicos, a cidade deveria arrecadar anualmente de 25% a 35% do orçamento com esses tributos. Para o secretário de governo e planejamento, faltou um entendimento dos vereadores sobre a lei para não cederem ao apelo popular. O executivo, o governo municipal, ele entende que especificamente nesse caso, Carol, a leitura que a gente faz é que no governo não sofreu uma derrota. Eu acho que o que foi derrotado nesse momento é a incompreensão da legislação que é pertinente ao município. Nós encaminhamos o projeto de lei que faz alteração na planta genérica não por uma ação de governo, mas sim por uma necessidade legal prevista em lei. Dos 13 vereadores, somente João Fernando de Souza e Edson Kylian, ambos da base aliada do governo votaram a favor da adoção da planta genérica do IPTU. A reunião extraordinária aconteceu na última terça-feira. Para justificarem o voto, muitos vereadores alegaram que a adoção da planta genérica aumentaria o IPTU em 100%, fato que é rebatido pelo executivo. E levando ao conhecimento do cidadão que o mecanismo que o terreno dele foi avaliado, ele é de 2010, ou seja, é defasado. O que versa então em cima do 100% é único e exclusivamente, é um fator de limitação do valor do IPTU e não de referência. Ainda segundo Arthur, a rejeição da alteração que está prevista na lei municipal número 2044 de 2010, pode prejudicar os investimentos da prefeitura em obras de infraestrutura em um futuro breve. Outro fator que agrava a condição é que hoje, em função do reflexo dos aumentos concedidos no passado, A prefeitura municipal de Guaxupé compromete 50% ou um pouco mais do que isso, do recurso do orçamento com pagamento de folha. Com esses índices, o município não consegue ter autorização para fazer um concurso público. Uma dessas que a gente quer de conhecimento público é a questão da implantação da guarda municipal. Hoje, segurança virou uma questão crucial. Há 20 anos atrás, não era.